Se você tem cabelo cacheado, eu tinha cabelo cacheado, agora a gente tá tentando voltar, né Gino? O Gino viaja que cuida do meu cabelo, tá tentando voltar, meu cabelo, bicho, a gente faz uma bobagem, né? Quando é adolescente, faz alisamento, lembra do alisamento japonês, Cátia? Alisamento japonês, eu fiz. Eu nunca tive coragem de fazer, mas eu detonei, também tô tirando a progressiva do meu cabelo. Você tá tirando também? O meu falta pouco, o meu falta, acho que aqui, assim, ó. Tá difícil, mas eu tô conseguindo. Então, o meu sonho é ter meus cabelos cacheados novamente, sabe? É, porque eles não cacheiam mais, o meu era um miojinho. Parece que já mudou a estrutura do cabelo, né? Verdade. Da gente. Então, ó, conselho, tá? Se você tem cabelo cacheado, cuida, porque a coisa mais linda do mundo é um cabelo cacheado natural, tá? Agora, se você tem o cabelo cacheado, tá afim de dar um trato nele, especial na sua própria casa, o Gino viaja vai te dar algumas dicas agora. Dá uma olhada. Chegou a hora de você cuidar do seu cabelo cacheado. Pra isso, Gino Biagi traz dicas incríveis. Gino, qual que é a primeira dica essencial pra quem tem o cabelo cacheado? Primeira dica, na hora que você for lavar o cabelo, que é assim, tem que lavar o cabelo com shampoo hidratante. Não pode ser com anti-resíduo, tem que ser com shampoo hidratante. O segredo é você tirar o shampoo com água fria, porque água queixa também resseca um pouco o cabelo, né? É porque o cabelo é tipo a pele, né? Ele tem cutícula, então ele pode fechar a cutícula e dar uma ressecada no cabelo. Agora, passar um condicionador hidratante. Não é uma máscara, tá? Um condicionador. E desembarassar o cabelo com a mão. Então, uma dica super importante, Kelly, debaixo do chuveiro, desembarassar o cabelo com a mão. Todo o cabelo cacheado, ele é fino. Porque pode fazer isso, se você passar o pente, ele pode quebrar o cabelo. O próximo passo é o leave, que é um condicionador sem enxago, Kelly, que vai ficar no cabelo dela. Isso a gente faz na cadeira, aqui no salão, mas você pode fazer na sua casa, na frente do espelho. Nunca fazer isso com a toalha no cabelo. Porque nós já falamos que você tem que desembarassar o cabelo. Se você fizer isso, ele vai ficar todo embarassado de novo. As cutículas vão fechar. Então, é sempre apertando. Sempre apertando os cabelos. E agora? Agora é o passo. O leave, aquele leave que eu falei que é um condicionador sem enxago. Nunca na raiz. Porque a raiz do cabelo sempre é hidratada. Porque o bubo capilar, ele solta uma vitamina. Então, o que não é hidratado? As pontas e o meio. Kelly, agora nós vamos fazer o quê? O difusor. Você sempre tem que estar amassando o cabelo, Kelly, para o cabelo ficar com os cachos definidos. Com essas dicas do expert Gino Biaghi, ficou super fácil agora ficar linda e poderosa todos os dias. Fica lindo, né? Fica lindo. Cuida em casa, com carinho. Segue essas dicas do Gino, tá bom? Que o seu cabelo vai ficar cada vez mais bonitão. Certo? Fica lindo.